Todos decididos a glorificar O dono dessa festa que chegou primeiro Aqui neste lugar A festa é para ele e é por causa dele Que estamos aqui Sobre este ambiente Uma paixão de festa hoje vai cair Seu nome é salvo, 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 salvo poderoso Ele é maravilhoso para operar E no coração do reino tem abrido o peito E o novo coração começa a trabalhar Ele é assim e não tem fim o seu poder e corre a ruir Ele muda a história de quem quer vencer Quem não é capacitado, ele capacita Pai, o salvo, pica forte, Jesus tem poder A festa é para de volta, o sol não virá A festa não é para quem quer Jesus domina ele E na cabeça dele Jesus morre o pé Um batalhão de anjos Que lhe humilha tanto A segurança faz O povo glorifica Ele é da alegria Seu nome é Santo 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 poderoso Ele é maravilhoso Para operar E o coração do peito Sem abrir o peito E o novo coração Começa a trabalhar Ele é assim E não tem sim Seu poder engorda Ele muda a história De quem quer vencer Ele é mais capacitado Ele é incapacita Faz o saco Cheio de poder Seu altar arrumado Tudo preparado A gente está Agora é só pedir Que o povo vai cair Porque ele vai mandar Quem anda na unção Quem tem a comunhão Como ele vai sentir Quando ele está Tem glória Por isso que tem Muita glória Seu nome é Santo 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 e poderoso Ele é maravilhoso Para operar Tira o coração do peito Ele abre o peito E o novo coração Começa a trabalhar Ele é assim E não tem sim O teu poder e glória Ele muda a história Ninguém quer vender Ninguém quer vender Quem não é capacitado Ele é incapacita Faz o saco Fica forte Cheio de poder Ele é Santo 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 poderoso Ele é maravilhoso Para operar Tira o coração do peito Tira o coração do peito Sem abrir o peito E o novo coração Começa a trabalhar Ele é assim E não tem sim O teu poder e glória Ele muda a história Ninguém quer vender Ele não é capace Santo Ele é incapacita Faz o saco Fica forte Cheio de poder